Olhando para esse mapa, agora eu chamo a tua atenção para o seguinte. Levanta a mão quem já ouviu essa expressão, forma federativa de Estado. Forma federativa de Estado. Pode levantar a mão bem alto. Forma federativa de Estado. É o bastidor da nossa conversa a partir de agora. A partir do momento que eu te falo que a União Federal tem orçamento para bancar um tipo de poder judiciário, e cada Estado-membro tem orçamento para bancar o seu judiciário e para se auto-organizar em uma Constituição própria, eu estou afirmando e defendendo algo que é inerente à nossa forma de Estado. Nós somos uma forma federativa. Cada entidade destas se organiza como pode, como bem entende, respeitados os princípios da Constituição Federal. Pois bem, mas por que eu toco nesse assunto? Porque isso gera consequências. Nós somos uma estrutura federativa e quem gosta um pouco mais de história do Brasil sabe. Nós temos Estados que evoluíram mais, Estados que evoluíram menos. E muito vai depender da forma da colonização e especialmente do contexto geográfico e às vezes até político. Entra em cena uma figura, uma entidade chamada CNJ. O Conselho Nacional de Justiça foi escolhido há alguns anos para organizar no Poder Judiciário e para estabelecer no Poder Judiciário uma espécie de padrão de atendimento, para falar o menos. Nós tínhamos, por exemplo, há alguns anos atrás, dois ou três tribunais com processo eletrônico. O resto do país no papel. Muitos tribunais sequer tinham um orçamento para investir em parque tecnológico para manter o processo eletrônico. O que que fez o CNJ numa das grandes atitudes? O CNJ tem um orçamento gigantesco. Em 2016 o CNJ tinha um orçamento de 285 milhões de reais. E parte desse orçamento foi utilizado para investir nos tribunais de justiça, levantando o nível da prestação de serviço em alguns locais para que o Poder Judiciário como um todo no Brasil passasse a ser equalizado. O que que está por trás disso? O orçamento da União, uma entidade da União Federal investindo nos Estados-membros para que o serviço de justiça fosse o mais equilibrado possível. O CNJ tem uma composição super interessante. Não nos cabe aqui analisar tudo, eu só quero dizer que é uma composição heterogênea. Tem pessoas que vêm da trabalhista, tem pessoas que vêm da justiça estadual, tem pessoas que vêm da justiça federal. Mas também e especialmente aqui que vem a grande legitimidade de poder do CNJ. O CNJ também é composto por dois advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. Ou seja, a OAB participa das grandes decisões estruturantes do Poder Judiciário do país. E dois cidadãos, ou cidadãs, escolhidos um pela Câmara dos Deputados e um pelo Senado Federal. Significa que a Câmara que representa o povo também tem um representante no CNJ. E o Senado que representa os Estados também tem representante no Senado. O único membro nato é o presidente do STF, que preside o CNJ também. Fora isso, todos são nomeados pela presidência da República e sabatinados pelo Senado Federal. É uma estrutura heterogênea, com múltiplas visões sobre o mesmo tema e, acima de tudo, o CNJ propicia a oxigenação do Poder Judiciário numa visão externa. Mas quais são os papéis? Um deles todo mundo já conhece. Aqui a gente já ouviu falar que o CNJ exerce papel disciplinar. Levanta a mão. Conselho da Justiça julgando servidores da Justiça, juízes e juízas e notários, pessoas que dirigem cartórios no país. Qualquer questão disciplinar pode ser levada ao conhecimento do CNJ e os processos envolvidos, os envolvidos no processo serão julgados. E o mais interessante de tudo é que o CNJ tem uma ouvidoria que qualquer cidadã e qualquer cidadã do país pode elevar ao conhecimento dessa entidade alguma irregularidade no Poder Judiciário do nosso país. O papel disciplinar do CNJ é tão conhecido que no Facebook, algum tempo atrás, o CNJ integrou, foi a página, Gilberto, mais visitada do Facebook no mundo por quatro meses consecutivos. Repito, a página do Facebook do CNJ, graças ao papel disciplinar e da grande legitimidade que essa entidade tem, foi a página mais visitada no mundo por quatro meses seguidos. Mas além disso, e agora eu começo a falar alguns papéis do CNJ que são muito mais interessantes e quase ninguém conhece. Um deles é o papel de diagnóstico. Quando eu falo em diagnóstico, eu quero que você tenha em mente exatamente aquilo que a gente vai buscar no médico. Quando você tem algum problema, você não vai ao médico, não vai a um consultório, você vai conversar com a pessoa, vai mostrar um pouco do que você está sentindo, a pessoa vai fazer perguntas qualificadas, porque ela foi treinada para isso, e ela vai te dar um... vai pedir exames. Hoje em dia não se faz diagnóstico sem exame, né? Vai te pedir vários exames e quando você entregar os exames, essa pessoa médico ou médica vai fazer análise e vai dizer, bom, você precisa fazer isso, isso e isso. Os conselhos e as diretrizes que os médicos nos dão partem do pressuposto que eles fizeram um diagnóstico. E o CNJ faz isso no Poder Judiciário há mais de dez anos. Como que o CNJ faz isso? Através do censo do Poder Judiciário. Se um dia você tiver a fazer um TCC, e creio que todos farão, se um dia você quiser fazer a iniciação científica, eu creio que poucos ou poucas farão, mas é muito legal, busque este documento. Se fosse impresso, seria um caderno de mais ou menos umas cem páginas com o censo do Poder Judiciário. Tudo o que aconteceu, em termos até de bastidores das vidas de juízas, juízes e servidores, no ano de 2013. Foi o único que existiu. Uma das coisas mais curiosas é que se descobriu que no ano de 2013, 50% dos juízes e 50% dos servidores e servidoras desse país se afastaram do trabalho por motivos de saúde. Isso acendeu um alerta importante no Poder Judiciário como um todo para se entender que não é só de metas que vive o Poder Judiciário. Atrás dos balcões da vida existem pessoas de carne e osso que muitas vezes estão sofrendo, não apenas pelo nível de decisões que tem que tomar, pelo alto nível de responsabilidade que está sob suas mãos e por que não dizer nos seus ombros, mas acima de tudo pela exigência que tem fora dos balcões em relação à atitude pública e também privada. Isso para dizer o menos, porque nós temos, Gilberto, 50% de pessoas que adoeceram oficialmente. Imaginemos nós aquelas pessoas que saíram sem uma licença, se afastaram em férias para atendimento de saúde ou nunca quiseram contar para ninguém que tenha algum problema. Além disso, o CNJ tem o relatório de Justiça e Números, o mais importante documento sobre justiça no país. É um retrato do Poder Judiciário que é feito uma vez ao ano com informações que vêm de todos os tribunais do país. Hoje, 80% são EPROC, são informatizados, então é fácil você coletar os dados e mandar para o CNJ. Isso aqui também é uma fonte de pesquisa fantástica para quem tiver interesse. E aqui, o CNJ também faz um diálogo com o universo acadêmico. De tempos em tempos, o CNJ lança bolsas de estudo para mestrados e doutorados. Essas bolsas são direcionadas a pesquisadores e pesquisadoras que têm o interesse em fazer pesquisa de campo. No direito, a gente discute muita tese, né, Senhora? Isso é muito bom, porque está mais que na hora do direito da guinada de começar a olhar para a realidade. Se você quer falar sobre acesso à justiça, não fale só sobre o direito de acesso versus informação, intimidade e processo eletrônico. Isso é abstrato. Bata as portas aqui do fórum, peça para colher dados da realidade e veja como está o acesso à justiça na cidade. E faça um texto sobre isso em cima dos dados da realidade. Isso que o mundo quer saber. Ninguém mais quer saber abstração versus abstração. Isso muitas pessoas já fizeram e já contribuíram. E o CNJ, de tempos em tempos, banca bolsas de mestrado e bolsas de doutorado para pessoas que têm esse viés de pesquisar a realidade e tirar conclusões positivas ou negativas através da realidade. Então esse é o papel de diagnóstico. O CNJ produz todo ano o relatório de justiça e números e está na internet. Essa aqui é a última versão. Curiosidades. Em azul, nesse mapa do Brasil, estão os pontinhos onde se encontra o poder judiciário do nosso país. Já era uma coisa que nós podíamos imaginar que grande parte do país, até por questões geográficas, não conta com estruturas de poder judiciário. Aqui nós temos um dado, um infográfico com custos do poder judiciário entre estagiários, terceirizados, benefícios, magistrados. O mais importante, 90% do que se gasta no poder judiciário é com pessoas. 90,5%. O resto é com estrutura. E essa dinâmica se repete em qualquer repartição pública. A maior parte do custo do sistema brasileiro é com pessoas. Entenda-se salários e benefícios previdenciários. E é aqui que entra a preocupação com a reforma da Previdência. O que se quer também é atingir este percentual diminuindo sobremaneira. Números. Força de trabalho. O Brasil tem quase 450 mil pessoas trabalhando no poder judiciário. São 18.168 juízes, 272.093 servidores trabalhando no poder judiciário brasileiro. Isso aqui é um QR Code. Quem quiser tirar foto desse QR Code vai dar acesso ao link do relatório Justiça em Números para pesquisa. Se você tiver uma curiosidade, vale muito a pena você navegar por ele. Você vai ver muito sobre a nossa realidade e sobre o poder judiciário do nosso país. Esse QR Code leva para o último Justiça em Números, que é o que foi divulgado em 2018. Sempre é divulgado em setembro. E sempre é feito com base no ano anterior. Então, os últimos dados que nós temos, eles têm base 2017. Daqui pouco tempo, o CNJ vai publicar o Justiça em Números 2019. Posso passar adiante? Outra curiosidade sobre o relatório Justiça em Números. Tudo o que você faz com competência, com dedicação e por longo tempo, frutifica. E você também melhora com o tempo graças ao fazer. Basta imaginar quem dirige. Você começa muito mal e, de repente, você cada vez melhora a cada dia. O CNJ, com o relatório Justiça em Números, hoje consegue colocar para você como resposta qual o tempo médio de cada tipo de processo no país. Algo que em outros países é impensável. Bom, o que a gente tem no relatório Justiça em Números? A gente tem o seguinte. No ano de 1988, chegaram na Justiça brasileira 350 mil processos. 350 mil processos novos em 1998. Eu sei que número é uma coisa abstrata. A gente sabe o que é 350 mil, mas a gente não sabe o impacto disso. Então, vamos converter 350 mil em tempo. Não, primeiro em distância. Se cada processo corresponder a um metro, 350 mil metros equivalem a 350 quilômetros. Seria uma viagem, mais ou menos, de Curitiba a Florianópolis. Ou uma viagem daqui de Ponta Grossa até Balneário a Camboriú. Beleza? Então, isso seria em termos numéricos. Então, esse foi o número de processos que entrou no Brasil inteiro em 1988. Em 2017, entraram processos novos no Brasil num número um pouco maior. 29 milhões e 100 mil processos no ano. Números são abstratos. Vamos converter isso em distância. Ao mesmo tempo que em 1988 isso equivaleria a uma viagem de Ponta Grossa a Balneário a Camboriú. Ao mesmo tempo que em 1988 isso equivaleria a uma viagem de Curitiba a Florianópolis. 29 milhões e 100 mil processos equivalem a quase uma volta ao mundo pela linha do Equador. Isso é muita diferença. Temo geográficos é uma diferença tremenda. Mas agora eu convertei em tempo e eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos fazer contas aqui. Em tempo. Quanto tempo uma pessoa demoraria para ler 350 mil processos se cada processo, para cada processo investisse uma hora? Nós temos 350 mil horas. O dia tem 24 horas, mas a jornada de trabalho é de quanto? Oito. Claro, vamos tirar de lá do café, banheira, digamos que a pessoa só faça a leitura por oito horas. Em termos de dias úteis, embora o ano tenha 365, às vezes 366, dias úteis no Brasil em média são 252. Vamos arredondar para 250. Nós temos 250 dias úteis no ano, oito horas por dia. Vamos multiplicar isso aqui. Quanto que dá oito vezes 250? Dois mil. Então nós temos 2 mil horas por ano. Quantos processos são? 350 mil. Divida por 2 mil. Me dê a resposta. 172 e 500. 350 mil por 2 mil. Quanto dá? Calculadora, moça. Vamos lá. 175? 175. Fechou? Então essa pessoa levaria 175 anos para ler todos os processos. Agora, vamos pegar o outro número, que é o de 29 milhões e 100. Nós já sabemos as variáveis, que na verdade nem são variáveis. Oito horas por dia, 250 vezes no ano. Então nós temos 2 mil. Por favor, divida 29 milhões e 100 mil por 2 mil. 14.550. Se aqui seriam mais ou menos duas vidas, aqui nós estaríamos com quantas vidas? Então essa é a diferença e o impacto da entrada, do input de processos novos em 1988 e em 2017. Nós pensamos em uma pessoa só. Agora basta você pensar quantas pessoas seriam necessárias para fazer isso aqui em um ano ou em um dia e quantas pessoas seriam necessárias para fazer isso aqui em um dia. Tamanha necessidade de investimento em pessoas. Bom, o que a gente já sabe? Isso gera um problema. Se tinha 350 mil que entravam por ano, agora tem 29 milhões e 100 que entram por ano, isso é um problema. E esse problema aumentava a cada ano e era o estoque. 80 milhões e 100 mil processos em estoque. Esperando alguma coisa. Claro. E entre esse tanto, como é que você vai fazer para sair o processo? 80 milhões e 100 mil processos em estoque. Esperando resultado. Entraram 29 milhões e 100, como nós soubemos, mas em 2017, que é a base do Justiça em Números 2018, pela primeira vez na nossa história, nos últimos 10 anos, que é coletada pelo relatório, nós conseguimos devolver, promover um output, uma saída de processos, maior do que aquilo que entrou. nós conseguimos, Gilberto, atingir um número impressionante de 31 milhões de processos julgados e encerrados no ano de 2017. 94% estão na primeira instância. Nós temos 18 mil magistrados, nós temos uma média de 8,21 juízes a cada 100 mil habitantes, e juízes e juízas que têm uma oportunidade anual de 1.809 sentenças. Os juízes brasileiros às juízas brasileiras são os mais produtivos do planeta. E o CNJ, graças a todo esse diagnóstico, essa análise, também desenvolve um papel indutor. Como que o Judiciário Brasileiro hoje entrega 31 milhões de processos julgados, recebendo 29 milhões? Como é que se faz isso? De várias maneiras. Inclusive, induzindo alguma coisa. Você induz juízes e juízes, servidores e servidoras com as metas. Olha, eu tenho 10 metas por ano, cumpra. As metas do Poder Judiciário, elas têm mais ou menos 8 anos, e a cada ano, o CNJ, em conjunto com todos os tribunais, decide, olha, hoje, esse ano, vamos julgar os processos que envolvem ações populares até 2016. Vamos julgar processos de improbidade administrativa, vamos julgar crimes contra a corrupção, e aí vai. E essas metas vinculam, influenciam, e acima de tudo, induzem o Poder Judiciário a produzir mais e melhor. Além disso, o CNJ tem uma política pública que é sensacional. É o selo. É o selo Justiça e Números. É um prêmio, uma estampa, uma divulgação para os melhores tribunais do país. Temos 90? O que se inventou há algum tempo? Vamos premiar e vamos dar um selo do CNJ para os tribunais que se destacam. Que tipo de destaque? Aqueles que respeitam mais as resoluções do CNJ, os mais produtivos, os que têm processo eletrônico, os mais transparentes, os que atendem melhor a população. Enfim, com várias e várias características, o CNJ estipulou o selo diamante, o selo ouro, o selo prata e o selo bronze. No começo, pouquíssimos tribunais sequer tinham selo. Mas existia um grupo de dois ou três tribunais com um selo diamante. Existia um grupo com dois ou três tribunais com selo ouro e um grupo com sete ou oito tribunais com selo prata ou bronze. Isso fez com que as pessoas que trabalham dentro dos fóruns da vida passassem a agir como times, verdadeiros times, olhando para fora, integrando aquele time. Isso fez com que tribunais que não tinham selo nenhum, hoje sejam prata ou bronze. Tribunais que já eram diamante nunca caíssem e o sistema de justiça, a prestação do serviço judicial tenha ficado cada vez melhor. O CNJ também tem um papel estruturante a partir de trocas e paradigmas. Pergunta, o que é um paradigma? Esse palavrão, é uma palavra muito bonita, eu gosto dela, o que é um paradigma? Em termos filosóficos, paradigma é a maneira como você pensa e o limite à tua maneira de pensar. Porque nós estamos sempre influenciados pelo paradigma que nós vivemos. Todos aqui estudaram física e todos souberam um pouco sobre a física de Newton e a física de Einstein. Na física de Newton, espaço e tempo eram absolutos. Na física de Einstein, espaço e tempo passaram a ser relativos. Vamos ficar com espaço. Se eu pego essa caneta, jogo para cima, qual foi o deslocamento horizontal dela? Horizontal e não vertical. Qual o deslocamento horizontal dessa caneta? Zero? Nenhum. Todo mundo de acordo? Se eu estou dentro de um trem, e esse exemplo aqui do Stephen Hawking, se eu estou dentro de um trem a 300 km por hora e todos nós estamos no mesmo vagão, eu faço exatamente isso. Qual é o deslocamento horizontal para nós dessa caneta? Zero. Agora, se eu estiver dentro de um trem a 300 km por hora e todo mundo aqui na sala estiver fora, vendo o trem passar, e eu jogar essa caneta para cima, qual o deslocamento horizontal desta caneta? todo o deslocamento do trem no tempo de voo da caneta. Isso prova a relatividade da nossa noção de espaço. Essa foi a troca de paradigma que Einstein proporcionou na perspectiva da física. Se isso é abstrato, se isso é muita viagem, vamos ficar com isso aqui. Eu sei que tem pessoas aqui com 35 anos e acho que tem alguém com 41 que eu vi nas respostas. Para os mais velhos e para as mais velhas, o que é isso aqui? Walkman. Para que serve o Walkman? Para escutar música. E como é que faz para escutar música no Walkman? K7. K7. O que é isso? Então, você, professor da celular, o que é um K7? Fita K7 era o negócio que eu colocava aqui dentro, que guardava 30 minutos de música de um lado, você tinha que tirar a fita K7, virar, colocar, e mais 30 minutos de música do outro lado. Esse negócio que era bonitinho, mas ele gastava uma pilha gigantesca. Um dia ou duas horas de música e acabavam as pilhas. Era muito caro você escutar música nesse negócio. E ele prometia até um negócio que para a época era incrível, escutar a rádio, a MFM, sem antena externa. O Walkman estava num paradigma. Isso aqui era o supra-sumo da tecnologia no paradigma da fita K7. Até que veio um pessoal e fez isso aqui. E o mais legal não é o aparelho, não é nem o nome iPod, é o que eles escreveram embaixo. Mil músicas no seu bolso. porque eles estavam aqui rompendo com o paradigma da fita K7. E eles sabiam disso. Eles estavam trazendo um produto que o mundo nunca tinha visto. Um negocinho pequeno que tocava MP3, que tinha uma bateria de 15 horas e conseguia caber mil músicas à tua escolha lá dentro. Bastava carregar com USB no computador. Isso para a época foi incrível porque foi um choque de paradigma. A partir de então você teve novos iPods, novos MP3s, MP3 players, várias marcas brigando por algum tipo de design ou robustez interna ou preço. Mas não houve nenhuma troca de paradigma a partir daqui. Todos são mais do mesmo. Mais baratos, mais caros, mais bonitos, mais feios. Mas o fato é que tudo é mais do mesmo porque não houve mais quebra de paradigma. Tem um outro paradigma que tem a ver conosco. Boa parte das pessoas dessa sala, as mais velhas e os mais velhos foram treinados em direito para serem beligerantes. Quantas vezes a gente ouviu em sala, senhora Nara? Você, quando se formar advogada, como se formar advogado vai defender com unhas e dentes o seu cliente até o final, até o supremo. Não era isso? Vamos comprar a briga do nosso cliente. Hoje, tomara que vocês estejam sendo treinados a partir também dessa perspectiva. A perspectiva da conciliação, a perspectiva da mediação e da solução alternativa de conflitos. Porque é graças a essa perspectiva que o CNJ começou em 2010. Vendo os números, isso aqui não vai dar certo. A população é altamente beligerante, os profissionais de direitos são altamente beligerantes e nós temos processos que se multiplicam dentro do sistema. Eu tenho um processo em primeira instância. Esse processo gera três, quatro, cinco recursos. são cinco processos filhotes dele. Se eu vou para o STJ, são mais um processo. Se eu vou para o STF, mais um processo. Nós temos uma lide, uma briga, uma discussão com múltiplos filhotes processuais a partir dele. Essa conta não fecha. O que está acontecendo no nosso país há mais ou menos dez anos? A cultura da solução e da autocomposição dos seus próprios problemas já está entre nós. As graduações já estão dando aulas disso. Os profissionais do direito que hoje são professores e professoras já sacaram isso. Na justiça a gente já faz isso. Eu embarquei nessa perspectiva logo no começo quando um amigo meu, o José Antônio Savares, meu ídolo, juiz federal, que foi assessor dele, me disse assim, Fabrício, você quer participar do mutirão de conciliações? Falei, quero. Qual que é o assunto? Ele falou, o assunto são as causas do sistema financeiro de habitação. Falei, Savares, não posso, eu não entendo de SFH. Ele falou assim, você não precisa entender de SFH, você precisa entender de gente. você precisa olhar nos olhos das pessoas e você precisa sorrir. Se você fizer isso, grande parte do momento da conciliação já aconteceu. Porque a perspectiva é essa. A perspectiva é simplesmente facilitar que as pessoas que hoje brigam resolvam os seus próprios problemas. Porque quando você terceiriza para um juiz ou para uma juiz uma solução, tenha certeza que essa solução não seja considerada melhor pelo seu cliente, pela sua cliente ou por você mesmo. a melhor solução é aquela que a pessoa toma por si mesma dialogando numa mesa até mesmo fora do poder judiciário. Foi graças a isso que hoje o judiciário entrega mais do que recebe. Porque milhões dos processos que hoje estão saindo do judiciário saem pela via da mediação, da consolidação, acima de tudo da autocomposição. A nossa população, talvez as próximas gerações, já terão sacado algo que agora nós percebemos. nós somos responsáveis por solucionar os nossos problemas com os vizinhos. Nós somos responsáveis por solucionar os nossos problemas em família. Porque se você tem um problema em família e traz para a justiça, você tem a certeza que o que você traz é apenas a ponta do iceberg. Esqueça tudo que está escrito aqui. Eu quero que você me diga o que você está vendo. O que você está vendo? o quadro com muitas informações. Amplie a tua perspectiva para todo o teu campo visual. Você está vendo muito mais coisas. Isso é a perspectiva da parte. Aqui é o que chega contado num processo e pior pela linguagem escrita. Que é muito pobre perto da nossa linguagem, do não dito, a linguagem visual, interpessoal, de antipatias, simpatias e tudo mais. Existe um outro paradigma que já foi trocado graças à atuação especial do CNJ, que é o papel pelo processo eletrônico. Música 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 Música